PASTOR JÚNIOR TROVÃO PASTOR JÚNIOR TROVÃO princípios e honra que não pertencem ao homem e sim o dia que você achar que você quando bota a boca no microfone o negócio vira, você não está cheio, você está inchado o que tem de gente inchada eita glória olha para o trovão, olha para cá daqui a pouco, Paulo ficou na ilha, diga na ilha aí daqui a pouco, um dos principais da ilha é chamado Púbrio o filho de Púbrio está doente aí alguém falou, tem um homem de Deus aí olha para mim você pode não ter dinheiro mas se tu tiver Deus, tu está com tudo Paulo falou, me leva lá na casa onde está teu filho a Bíblia disse que quando Paulo colocou a mão sobre ele disse, enfermidade sai dele na hora a enfermidade fez isso aqui a Bíblia disse que Púbrio ficou tão maravilhado e perguntou assim, do que vocês precisam para a viagem? farão se tu não der glória com isso eu desapareço agora olha o que que Púbrio está mandando um recado para o cão Paulo o que que vocês precisam para vir? para a fraseira ele está dizendo o barco quebrou mas a viagem vai continuar o barco demorou a chegar mas eu vou falar quando o barco quebrou Paulo chegou na ilha com os demais sem nada, diga, sem nada só com a roupa do corpo e quando voltou para o barco voltou cheio de alimento voltou com dinheiro voltou com provisão e voltou assim ó Satanás está nos ares fala para ele assim Satanás o barco quebrou mas a viagem vai continuar fala bem alto se prepara porque eu vou voltar o scheduling o 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 Tchau, tchau.